Tive três meses a me preparar bem e é pronto para dar mais um espectáculo. A última luta acabou resultando em uma derrota sua pelo vitor Iguchi. Como é que você analisa aquela luta? É, teve um golpe no terceiro round que eu já estava a ver a vitória quando ele começou a fugir, mas as condições do rin, que estava os colegadias, não permitiu mostrar muito no jogo, mas não é desculpa. Em pronto, foi um dia de sorte para ele, foi um dia bom para ele, só isso. Então, a questão do jogo é que eu estou falando. Eu vou falar de uma das vezes, mas o que a gente vai estar aqui, eu vou falar de uma das vezes, mas eu vou falar de uma das vezes, Mas quando você está na hora de tomar a ponto de vista, eu não tive nada. A linha do jogo era tipo de coisa de tudo, então eu não tive nada de jogar. mas o senhor é muito bom, o senhor é muito bom, o senhor foi muito feliz, e o senhor foi muito feliz, e o senhor foi muito feliz, mas o senhor tem o senhor que o senhor não fez. E o senhor é senhor Asakura? O senhor é senhor Asakura? A senhora do senhor Asakura? Como você percebe o senhor Asakura, seu adversário, o que acha dele? É apenas um miúdo, valente, com a texta churona lá em cima, está vindo bem de vitória, mas como eu digo, é só um miúdo, apesar de termos a mesma idade, ela é só um miúdo, não vejo perigo nenhum, mas estou sempre alerta, mas a vitória é certa. Não sei se você gostou, é só um bom seu子, mas ele tem uma boa equipe, mas ele é uma boa equipe. Ele é muito bom, e ele é muito bom e ele é um bom seu corpo, mas ele ainda tem uma pessoa bem. Eu acho que é um golfe, mas eu acho que é um golfe, não é? Eu acho que é um golfe. Você chegou a conferir as lutas do Sakura? Eu vi uma ou duas. É atrevido. Eu acho que é atrevido, mas... Mas, também, a linda derrota que ele tem, eu não estou com alguém... Não dá pra ser perigo. É tudo mais. Ele viu a congratulations do jogo, mas eu vou pesquisar. Ele é muito energizado,動ido rápido e muito bom, mas... Mas, eu acho que não é mesmo, eu não consigo me enamorá-la. Você já tem a imagem de como você vai conduzir a sua luta no domingo e como você vai ganhar? Já, já, analisei bem, mas não fico a prestar muita atenção ao jogo do meu aniversário, eu foco muito no meu treino, em mim, e, sim, certamente eu sei que vão ver um atleta mais rápido no domingo, uma luta mais dominante, com bastante espantáculo, mas pretende sempre terminar rápido, que é a submissão. So, mais, claro, ele é o tempo todo de sábio, mas também não aceita miço. O meu tipo deassino no qual foi suistido por isso sempre de perspectiva do qual seria interpretado. e eu vou mostrar para você, mas a minha mente mais de verdade, a vai ser melhor, é a primeira vez que pelas sentidos, então, isso é o que eu não tenho, mas a minha opinião, ela não tem a ter de vencer. Obrigado.